Amém! Amém! Seixas da Sra. Bíblia, abram comigo em Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21, versículo de número 19. Evangelho de Mateus, 21, 19. Diz assim, E amistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão coisas. E disse-lhe, Nunca mais nossa fonte de ti. E a figueira secou imediatamente. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21, a partir do verso de número 18, nós vamos observar e nós vamos começar a ver o Evangelho de Mateus falando a respeito de uma figueira. Que figueira é essa? A Píblia vai nos arrebatar que essa figueira é uma figueira que estava sempre, ou seja, uma figueira que não tinha fruto, uma figueira que não estava no fruto. E se nós pegarmos na passagem, nós vamos observar que essa figueira não estava no caminho, ela estava perto do caminho. Se nós pegarmos esse texto, nós vamos observar que a figueira, o próprio Jesus diz, e aquele que estava perto, ela tinha coisas, mas não tinha fruto. A figueira, ela estava perto do caminho, ela não estava no caminho. E se nós pararmos para observar, nós vamos ver aqui, se ela não tem frutos, porque ela não estava no caminho. Por muitas vezes, nós conhecemos pessoas que não estão frutos. andando frutos. E você olha para o lado, você olha para o lado e pergunta, por que ela não está no fruto? Por que eu não estou andando fruto? Talvez é porque não estamos no caminho. E agora nesse texto nós vamos ver, porque não é uma casa que ela está perto do caminho. Não é uma casa que ela não está no caminho. Ou seja, o caminho é aqui, e a figueira está aqui. O caminho é aqui, e a figueira está aqui. E Jesus está dizendo essa noite, eu quero até que você dê frutos. Eu quero até que a igreja dê frutos. Mas tem que estar no caminho. Tem que estar no caminho. E essa vez o Deus me chamou aqui nessa casa. E o Deus me chamou aqui nessa noite pra me dar o seu caminho. E você está no caminho que não dava frutos. Hoje, meu Deus, Deus te está no seu caminho. Ele está no seu caminho. Ele está no seu caminho. Ele está no seu caminho. Jesus está cruzando o nosso caminho hoje. Aleluia! Mas vamos observar. Nós vamos ver que o Senhor lhe pega uma palavra para aquela figueira. Maldita seja. E que você não tem mais bruto. Mas hoje nessa noite o céu quer tratar diferente. Você tem que ver que tem alguém. Que tem pessoas que não estão no caminho. Que poderiam ouvir muito mais para o reino deles que estão vivendo. Porque tem pessoas que estão no reino. Mas poderiam ouvir um pouco mais. Porque o Senhor está dizendo. Ei, você é uma árvore. De você tem frutos. E o Senhor disse também. É pra você alimentar alguém. É pra você alimentar alguém. E nessa noite o céu está dizendo. Eles estão mudando. Eu estou colocando no caminho. E se você não der uma fita. A partir de hoje você vai entender. Se você não der uma fita. A partir de hoje você vai entrar no caminho. E tudo aquilo que não era indivíduo. E tudo aquilo que infelizia. Se você puder ficar. Vai partir longe que você tiver uma fita. Jesus! E a vida nos diz que os discípulos se maravilharam. Como aqui. Os discípulos olharam um para o outro. Disseram. Como pode. Ele é maluco uma figueira. Imediatamente. As folhas daquela figueira secaram. E o que você vai fazer? Você vai continuar fora do caminho. Você vai esperar Jesus chegar até você. E secar sua figueira. Ou nessa noite você vai entender. Que é necessário eu voltar no caminho. Ou nessa noite você vai entender. Que não vai ser necessário eu descegar. A tua árvore. Mas não vai ser necessário eu não chegar. E tirar os teus frutos. E nessa noite nós possamos entender. Que é longe que eu vou voltar para o caminho. Porque há muitas pessoas que necessitam de você. Há muitas pessoas que necessitam da árvore de você. A tua casa. O teu filho. O teu marido. Ou a tua esposa. Eles necessitam que você é fruto. E se você está aqui nesta noite. É porque o seu trabalho é diferente. E nessa noite você possa sair daqui rendendo frutos. Nessa noite. E você possa sair daqui rendendo. Que é necessário eu voltar para o caminho. Que é a pessoa que precisa ser alimentada por você. E assim eu agradeço a minha oportunidade. RPji detal стоит. E aí o o o